oi gente que estou no ar pra mim e olha quem é o final dessa sorte aqui capitão voar nível entre 80 e 100 a matar sozinha com o Loki e a Vex que é somente Sniper apenas a Sniper vamos ver se eu consigo ir no modo solo vamos ver se estou bom de tiro se a minha arma está forte o 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 V.I.P, hora de ir para o trabalho! V.I.P, hora de ir para o bernetor! A medo não vai me controlar! Isso não é o final! Hahaha! Por que esse vestido? Morreu! Target down, contrato de assassinato. Muito trabalho, Teto! É, Capitão Horn! Faraquinho! Não importa o nível que ele vem! Parece que estou invisível, mas não estou invisível! Vamos lá! Vamos ver se veio alguma coisa boa depois de matar o V.I.P Vem o Riven! Vem o Riven! 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 Sozinho! Beleza! Agora tomara que não seja difícil de abrir! Tem uns que é dureza de abrir! Não são tão fácil que... Nem soa! Eu não tenho capacidade! Tem como para capacidade de mods! 60 PL! Vamos lá ver se... Se ele é bom! Fácil de abrir! Mato 60 inimigos! Tira na cabeça sem ser morto ou abatido! Coisa mais fácil que tenha! É isso ai! Então eu matei o Capitão Horn! Ganhei o mod Riven! No mod Solo! Quando é um algo só de assassinato! É fácil! Eu vou ficando por aqui! Tchau! Fui! Dá um like ai! Tchau! Tchau!